São mais de 147 mil metros quadrados de área verde e muito lazer, esse é o Jardins do Golf Residencial Indaiatuba. Presta atenção, se é de São Paulo, grande São Paulo, Campinas e região, olha que oportunidade para você construir a sua casa no campo, morar num lugar incrível. Você vai estar aqui a 5 minutos do centro de Indaiatuba, toda a questão de comércio que você precisa. Vamos lá, olha, você tem aqui, além do lazer incrível, não dá para falar tudo, tem Golf House, Campo de Golf, Lago Condé, que agora a condição de pagamento é incrível, a partir de R$ 320,00 um metro quadrado, com 10% de entrada e amplamente financiado em até 120 meses. Loteamento fechado, pronto para construir, são lotes de mil metros quadrados, aproveita, está menos de uma hora de São Paulo. Você já pode entrar, manda no Waze lá, Jardins do Golf, você chega aqui com tranquilidade, manda o WhatsApp 11 945 08 64 68, Jardins do Golf, Residencial Indaiatuba, já está pronto para você construir. O que você está esperando? Vem conhecer!